Comendouro de pássaro Tava doente e não estava dando fruto nenhum Aí essa árvore, galho seco, né? Mas aí a gente aproveitou esse galho Inclusive ele está até assim, só essa ponta que estava dando alguma coisa E colocamos aqui para a gente fazer um comedouro para os passarinhos Que já estavam acostumados com essa árvore e não senti falta Para não agredir o meio ambiente Eles vão continuar aqui nessa árvore A gente vai até fazer um comedourozinho Uma tapazzinha Uma tapaz, em caso de chuva Vamos colocar algumas frutinhas, né? Em limitação aí, pegar as frutinhas Depois de pronto você filma o resto Aí depois de pronto eu filmo, tá gente? E com eles comendo também, se der só É, é isso aí, já cavei aqui esse buraco Agora solta ver Mostra aí aquela ferramenta ali Mais uma ferramenta que chegou para a chácara Escavadeira Escavadeira Mostra aí o telhadinho que a gente vai tentar colocar aqui Então é isso Solta agora para o povo ver a tua beleza Vai soltar, vai cair Caiu não, ô agora Mas eu vou lá buscar o barro Para dar uma pica Minha casa está entrando lá Água da benção A minha garrafinha já está cheia Minha água abençoada A gente boa demais Aqui já a primeira sapata Para a glória de Deus E é isto E aqui já Está formada já a nossa Nossa alicerce aqui Que vai subir ainda Porque aqui ainda vai aterrar Vai subir muito Vai ficar alta essa casa Aqui Aqui vai ser o alicerce fundamental Aqui ainda vai vir até aqui Assis o tijolo Nada disso Não Então fala Fala mestre aí O mestre aí Fala mestre Gente aqui O alicerce vai sentar O alicerce Aqui lá Daqui para cima Mais 30 Só tem alicerce Ou seja 1,20 até aqui 1,50 Vamos aterrar tudo Aí daqui O tijolo vai subir Olha a altura 30 Aê Cuidado Ariel Eu cortei minha mão Com esse negócio Gente Cortei meu dedinho Aqui ó Fui até no final do rio Vou botar as imagens aí Do final do terreno Vou botar as imagens aí Para vocês verem O que nós achamos Lá no final do terreno Ai A gente sabia que tinha Mas ainda não tinha Indo lá Por causa do mato Muito mato Mato fechado Né Dá uma encerradinha Lá naquela Naquele coisa lá Que eu vou fazer o banco Tá do quero, quero Bem aqui Dizem que quando Ela tem Tem ninho Que não é o caso Aqui elas atacam Acho que aqui Não é o nosso caso Tomou um banho Pai dele Jogou um balde De água nele E Ariel também Tomou meu filho Banho do ano O banho do ano Menino Que delícia Ariel nem liga Olha o banho do ano Refrescou meu filho Dá um banho No sobrinho também Gente Sobrinho tá precisando De um banho Cai no lago Ai meu Deus Tchau E aí